Análise Política, com Orion Teixeira. Nosso ouvinte mais cedo perguntou onde estava a Cris Paz, façamos um bom dia. Orion Teixeira está chegando por aqui também, a outra fatia dessa torta aí do nosso ouvinte. Bom dia, Orion. O que a política quer da gente, né, Orion? Bom dia. Bom dia, Vavarina, bom dia, Luciana, Murilo e ouvintes, espectadores da Bandinismo. Um prazer voltar a falar com vocês e ajudar a completar esse nosso recheio de informações para hoje. Orion, antes do pessoal entrar aqui na política propriamente, me falaram que não era você naquele carro lá no estacionamento Cruzeiro ali, que errou o caminho e desceu pelas escadas? Não, né? Sem informação não consegue, não. Eu acho que não, Murilo, porque o Cruzeiro encontrou o caminho agora, o caminho do gol e o caminho da recuperação e nos aguarde aí. Boa. Entrega a camisa 9 para esse motorista bom de mira aí. Ô, Orion, Zemi Pacheco, hein, tem um novo encontro para essa proposta coletiva aí da renegociação da dívida dos Estados com a União. Murilo até destacava para a gente mais cedo, mas conta aí, o que vem por aí? Olha, Bruno, um passo de cada vez, né? A primeira etapa já foi vencida. A alternativa de renegociação feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e pelo presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite, ela venceu o projeto anterior, o de adesão ao regime de recuperação fiscal, que ficou suspenso e está praticamente enterrado. Todos os estados mais rendividados estão convencidos de que é preciso apoiar essa nova proposta para resolver de vez o problema da dívida, que tem sufocado as finanças estaduais. E voltar aí, quem sabe, a gerenciar o desenvolvimento e investimento em outras áreas. A oportunidade, então, é de ouro para os estados, que só vinham rolando a dívida e transferindo o problema para o futuro incerto. Nessa segunda etapa, então, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reúne hoje, então, com cinco governadores dos estados mais endividados para chegar a uma proposta coletiva para essas dívidas. Havendo consenso, a proposta seguirá para o governo federal, que, se concordar, vai transformá-la, então, num projeto a ser apresentado ao Congresso Nacional e que terá também adequações das respectivas assembleias legislativas estaduais. Então, além de Romeu Zema, do Partido Novo, devem participar do encontro Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul e Ronaldo Caiado, então, de Goiás. O saldo devedor acumulado desses estados aí atinge a cifra de 740 bilhões de reais, dos quais 690 bilhões de reais são destes estados que eu citei. Segundo o Pacheco, a proposta, então, será, segundo ele disse, madura politicamente e possível matematicamente. Isso significa também mudar a proposta que o próprio governo federal apresentou no mês passado e que foi elaborado por técnicos do Tesouro Nacional e Ministério da Fazenda. Pacheco e os governadores querem torná-la execuível e viável. Nesse ponto aí, a federalização das empresas estatais terá maior peso, assim como o encontro de contas e redução dos juros, para que o montante caiba no orçamento mensal dos estados. Os estados querem, então, que o abatimento da dívida seja maior que os 20% estabelecidos pelo governo federal para incluir quem tiver as empresas estatais, que não haja também vinculação da sobra do pagamento com o ensino médio técnico para que possam investir, por exemplo, em outras áreas de infraestrutura e que o indexador, finalmente, indexador de juros, seja alterado e amenizado. Minas fez um levantamento do provável valor de suas empresas e deveria apresentar hoje quais delas entrarão na operacionalização. A Codemig, por exemplo, que é a poderosa estatal do Nióbio, foi avaliada em 59 bilhões de reais. Resta saber como o governo federal vai avaliar, auditar esses valores de mercado para saber com qual número a Codemig entrará no negócio. O estado ainda tem a Semiga, a Copasa, que poderiam entrar também nessa negociação. Orion, o governo do estado está alterando a previsão de receita, né? Qual o valor seria? Como é que vai ficar essa situação? É, está causando, assim, uma imensa repercussão, uma imensa repercussão aí na Secretaria da Fazenda do estado e vai impactar muito os contribuintes mineiros. Pois é, há seis dias de completar 232 anos da morte de Tiradentes, no dia 21 de abril próximo, a gestão de Zema, então, decretou o que eles estão chamando aí na minha casa de a derrama do século XXI. De acordo com o ofício do Comitê de Orçamento e Finanças do governo, saiu dali um comunicado no dia 8 de abril ao secretário da Fazenda, Luiz Cláudio Gomes, revendo, então, a meta fiscal deste ano. O governo cobra agora uma receita de 4 bilhões de reais maior do que estava previsto e quer alcançar, então, 96 bilhões de reais e 500 milhões. Junto do ofício, um informe detalhava, detalha as novas metas, ensinando à Secretaria da Fazenda como alcançá-las. Para isso, inclui lá a emissão de visto, liberação de mercadoria estrangeira, com liberação mais ágil, emissão de nota fiscal avulsa, além de impor 550 mil multas diárias pelos fiscais. Nos três casos, há risco de interferir também no combate à sonegação fiscal, já que os auditores fiscais terão menos tempo aí para investigar as operações. Além disso, a emissão de multas não gera receita, como se sabe, imediata, já que o contribuinte pode recorrer judicialmente e até a última instância para fugir da cobrança elevada. Com isso, o recurso não entra rápido no caixa estadual. Além disso, a medida interfere também no modelo fiscalizatório estadual aprovado em todo o país e até fora, ao optar pela correção do comportamento, de modo a garantir o pagamento correto dos tributos. Dessa forma, a receita é fortalecida com mais recursos imediatos, sem o componente judicializado. O comitê é presidido, então, pelo secretário-geral Marcel Bighini, que informou, então, ao secretário Luiz Cláudio que ainda não se manifestou, mas a sua pasta está em estado de choque diante dessa inédita interferência por quem não é do ramo, né? Ele desconhece o perfil do Fisco Mineiro. O Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, o Sindifisco, e a Associação dos Funcionários Fiscais, a FENG, divulgaram protestos e deputados estaduais também denunciam o que chamaram de perseguição fiscal. De acordo com o deputado estadual Professor Cleiton, do PV, o que está ocorrendo é uma clara ingerência da Secretaria do Planejamento sobre a Secretaria da Fazenda. E, segundo ele, um pequeno grupo de empresários hoje ditam as regras no Estado. Orião Teixeira, que volta na quarta-feira, trazendo para a gente aí todos os destaques do mundo político, quem sabe com novidades, hein, Orião? Até lá sobre essa dívida mineira. Um abraço para você. Antes assim, Bruno, eu gostaria de adiantar uma outra novidade para vocês, que o presidente da Codente, o Tiago Toscana, está deixando o cargo no próximo dia 1º de maio. Ele vai assumir a presidência da Itaminas, um dos maiores grupos mineradores do país. Ele será também o primeiro chefe da Codemic a não cumprir a quarentena de seis meses, porque o governo Zeman mudou essa regra. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia.